Tá seco Não vou matar o barco não Ah tá tudo Tá um pouco mais aqui Não, não, não tá aqui Não, 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 não... Não, não, não... Basta pro senhor, vamos Bate Isso aí Olha aí, pessoal, a retirada. Do taquinho Que o Fernando acabou de fazer Pessoal, vocês perceberam como o taquinho fica firme Tá com uns trinta e poucos dias já Trinta e poucos dias E não saiu o taquinho E vamos observar qual que é a porcentagem de recuperação que ela já teve Que o pós-operatório funciona da seguinte forma Dependendo da gravidade a gente trabalha com porcentagem A gente avisa o produtor tipo assim O animal salou 100% Às vezes está 90% recuperado Por isso que esse pós-operatório é importante Às vezes ela está 90% recuperada Faltando 10% para fechar, acabar de zerar Não é feito o pós-operatório O animal recrite e piora novamente Então essa é a parte mais importante Que muito produtor não faz O pós-operatório Às vezes faltando um pouquinho para recuperar Ele deixa Ah já melhorou Mas ele não estava 100% Daí começa a voltar Pode ficar até pior do que estava E às vezes a gente Tem muito produtor que a gente percebe isso O cara O cascamento não funciona Mas também não dá o Não faz a parte dele Não faz a parte dele Que a gente vai dar continuidade no tratamento Está com bastante dor nesse dígito Ela quase também Ela teve a fratura Teve um sequestro ósseo ali Ela é especializada A pessoa sabe o que está fazendo E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui é bom porque ela já está com uma melhora de uns 80%. Então ela praticamente não está garroteada, ela não está sangrando mais, não tem lesão, não sangra. Eu vou fazer só um curativo de proteção e ela sente um pouco de dor ainda por causa que ela teve uma fratura, uma microfratura e devido a infecção ela teve um sequestro Oscar. Um pedacinho da falange dela saiu, ela perdeu um pedacinho da falange. Então por isso que ela ainda tem essa claudicação, ela manca um pouco por causa... É uma lesão que eu acredito que agora ela não tem mais lesão no casco, mas ela para se recuperar 100% ainda, agora vai uns 3 meses ainda, mas a lesão do casco em si está recuperada. Agora é parte de fratura que ela demora esse período aí de recuperação dela, mas a gente conseguiu reverter aquela infecção, aquela inflamação. Estava todo inchado, estava inflamado, estava feio. Aqui foi onde saiu a parte do osso, a falanginha dela, um pedacinho da falange. Então é uma vaca que de gravíssima ela já está agora já para uma lesão leve, só ela só precisa agora do tempo de recuperação dela mesmo. Não vai precisar mais de intervenção nossa, agora é só um curativo de proteção e ela está praticamente, deu alta para ela aqui. Esse curativo que você vai fazer é mais um mês que vai ficar ou não? Não, eu acho que vou pôr mais uns 10 dias, é só uma proteção agora. Mais uns 10 dias. É, porque na primeira, sempre o primeiro curativo ele sangra mais, agora não tem sangue. Pode ver que eu esfreguei bastante, não fiz o garrote de borracha, ela não sangrou, então não está inchado, não está inflamado. O dono dela vai ter que continuar com algum anti-inflamatório, antibiótico, ou não vai ser necessário? Já foi feita a bateria de antibiótico e anti-inflamatório, então agora é só o repouso. Repouso, um lugarzinho tranquilo para ela. Sim, perfeito. E ela vai estar zerada daqui. Agora é só a qualidade de vida. Está certo. Então, vamos lá. E aí, mais... Passando aí um produto que vai fazer a proteção, né, Fernanda, agora desse casco. Vamos dar uns 10 dias de curativo e depois é o tempo pra ela agora recuperar mesmo. A minha parte já tá, eu tô contente, tá, sarou bem. Teve uma evolução boa. Evoluiu bem. Agora é só o tempo dela mesmo agora. Essa parte eu coloco a camufleta, né, vou lá na edição. Estou tirando? É. Estou contente. Estou tirando. Danilo Essa resina que a gente passa na faixa Ela não tem contato com a lesão Então ela é uma resina pra faixa Pra dar força na faixa Pra essa faixa aguentar os 30 dias Ou os 10 dias Então ela não tem contato Com a lesão É um produto pra faixa Aguentar os dias que eu preciso Pra vedar a faixa Não vem umidade, sujeira E pra essa faixa não rasgar É um produto próprio pra faixa Pra faixa Produto impermeabilizante Isso Que nem o Fernando disse Com 3 meses Nós esperamos uma recuperação 100% desse animal Fica todo mundo com Deus Até a próxima Deus cuidar Deus do que Deus do céu A CIDADE NO BRASIL